Bom, Volto do Importado sempre trazendo muita novidade em mercadorias importadas. E eles têm muito estoque, estão preparados aí pra muito shop tour e você vai pagar muito barato. Bom, tem preço aqui que é inacreditável. E tem roupa infantil, adulto, esporte. Você vai encontrar, por exemplo, olha só o preço dessa camiseta Gola Polo, gente. Tem várias cores. Dá pra acreditar nisso? R$3,90. É muito barato, não é não? Aqui, tudo que eu vou falar, R$3,90. A camiseta com estampa na frente ou então nas costas, R$3,90. Agora a parte infantil. Tem jardineira infantil com esses bichinhos aqui. A camiseta é jardineira por R$3,90. Isso aqui é pra comprar de dúzia, dar de presente de Natal, porque a criançada vai ficar linda. Esse pacotinho com dois macacõezinhos de bebê. O pacote vem com duas unidades também, R$3,90. Isso é de graça. Não dá pra acreditar, né? Agora eu vou passar pra Polo de Pequê infantil. R$4,90 em várias cores aí diferentes. Aqui, short tactile com forro, R$5,90 também, em várias cores pra você escolher. Essa camiseta polo esportiva, R$5,90 também, com várias estampas diferentes, branca com estampa. Aqui tem por R$8,90 short tactile estampado. Tem várias cores pra você escolher. R$8,90 só esse short legal de tactile estampado. E a camiseta Gola Polo, estampada por R$8,90 também. E tem várias estampas bem coloridas. Promoção aqui no Ponto do Importado vai até a próxima sexta. De segunda a sexta, das 8h às 18h, domingo das 9h às 17h e sábado não abre. Rua Cônigo Martins 51, uma travessa do José Paulino, no Bom Retiro. Telefone 220-2211. Condições especiais pra revendedores. Olha, aceitam todos os cartões de crédito. Acima de R$30,00 em duas vezes. Acima de R$90,00 em três vezes. E acima de R$200,00 em quatro vezes. É muita moleza. Vem correndo pra cá, Ponto do Importado.